Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de ensinar vocês como delimitar micro bacias do QGIS, tá certo? Para você delimitar micro bacias do QGIS você vai usar o provedor Saga, tá certo? Você vai vir aqui em processar, caixa de ferramentas, tá certo? Você vai usar aqui ó, essa opção. Deixa eu minimizar tudo aqui, né? Ó, Saga, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Primeiro você tem que delimitar uma área. Então no caso aqui eu tenho um município chamado Nazaré Paulista, que fica no estado de São Paulo, tá? E aí você vai ter que pegar a carta do Topodata, que é um modelo digital de elevação, e fazer o recorte. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso, tá? Então você vai ter aqui no caso, esse arquivo, em raster, com as elevações, com altitude, e aí você vai ter que fazer o que? O primeiro passo. O primeiro passo, você vai ter que remover as depressões spures. O que que seria essas depressões spures? Você tem que deixar o terreno com uma declividade suave, sem ter gaps, que a gente chama de sinks, buracos, tá? Então no caso, ó, se você vir aqui no Google digitar depressões spures, é isso daqui, ó. O modelo digital original, ele é assim, ele pode ter alguns buracos, algumas falhas. E aí você vai ter que fazer um refinamento, que você vai preencher esse buraco. Então esse buraco se chama depressões spures. Então você vai ter de um MDE para um MDE HC, que é o que? O modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. Então pra você fazer isso, você tem que vir aqui na barra de caixa de ferramentas, e vai digitar assim, ó, fio, tá? Aí no saga, você vai usar essa opção aqui, ó, fio sinks, o angliu, que é o algoritmo, tá? Aí, ó, ele vai pedir o DEN, que é o modelo digital de elevação, você vai colocar o seu. Minimum slope, você pode colocar o mínimo, então vou deixar aqui o padrão, 0,01 graus, tá? E aí ele vai gerar o MDHC, o raster de direção do fluxo da água, e também, já, a microbacia. Então você dá um RUN. Olha que interessante, ó. Esse arquivo que ele gerou, o watershed basins, na verdade são as microbacias, tá? Esse arquivo aqui, ó, flow direction, é o que? É a direção da água nos quatro, nos oito pontos cardeais. Seria norte, sul, leste, oeste, e os intermediários, noroeste, nordeste, sul, veste, sudoeste, tá? E esse fillet DEN seria o MDHC, tá? Então aqui, você pode fazer o que? Posso apagar isso aqui, que eu não vou usar mais. O fillet DEN, eu vou na propriedades, banda simples, falsa cor, coloca aqui carregar valores mínimo e máximo, precisão real, carrega, tá? Inverte aqui, ó, e dá um aplicar e um ok, certo? O flow direction é o seguinte, tá? Tem um detalhe. O que é o flow direction? Se você pegar aqui, ó, e digitar aqui, ó, flow direction no Google, D8, ó, ele vai mostrar isso pra você, ó, tá vendo? Ou seja, em qual sentido a água vai cair do ponto alto pro ponto mais baixo? Então ele vai indicar, tá? Então no Saga, a sequência é assim, ó, o 1, ele vai começar no leste, depois noroeste, depois, desculpa, sudeste, depois sul, depois sudoeste, depois oeste, depois noroeste, depois norte, depois noroeste. Então tem que ser essa sequência, tá? Ou seja, sentido horário a partir do oeste, do leste, tá? Então você vai vir aqui, ó, tá vendo, ó, flow direction, vai vir em propriedades, vai vir aqui em falsa cor, tá? Vamos colocar aqui uma cor diferente. Vou colocar cores aleatórias, tá? Aí você vai colocar 7 aqui, ó, 7, certo? Ó, tá vendo? Aí você vai preencher, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, certo? Ó, só pra confirmar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então aqui o 0 é onde? É aqui, ó, o 0 é no leste. Então você vai escrever aqui, ó, no rótulo leste. Aí vai na sequência. O 1 vai ser o quê? Vai ser, é, sudeste. O 2 vai ser sul. O 3 vai ser sudoeste. O 4 vai ser oeste. O 5 vai ser noroeste. O 6 vai ser norte. O 6 vai ser norte. E o 7 vai ser nordeste. Dá um aplicar. Dá um ok. Então, ó, vai ficar assim, tá vendo? Quando você tem, é, uma, o mesmo, a mesma direção repetida às vezes, formando um polígono, você pode ter, você já identifica que é uma lagoa, tá? Quer ver? Se eu tirar aqui, ó. E tirar também o, ó, ó, tá vendo aqui? Ó, você vê que tem uma lagoa, ó, tá vendo? Então, metade da lagoa tá caindo, assim, o sentido dado, o escoamento superficial tá indo pro oeste e o outro lado tá indo pro sentido, escoando pro sentido norte, tá vendo? Você consegue ter esse, essa, essa, assim, essa infelição, tá? Então tudo bem. Aí você vem aqui, ó, pode salvar, tá? Então aqui, ó, você vai ter a microbacia. A microbacia, você pode, é, salvar ela, você pode converter ela em shapefile. Então você vem aqui em um, é, raster. Vem aqui, ó, converter. Raster para vetor. Poligonizar. Escolhe aqui, watershed, tá? Dn é o nome da, do atributo. E aqui você coloca o nome. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, microbacias, tá? Só vai em cima. Adicionar. Ok. Fechou. Certo, ó. Beleza? Aí aqui, ó, você pode também salvar. Como, microbacias, né? Microbacias. Dá um ok. Beleza. Salvou. Então aqui, ó, eu vou, essa aqui eu vou remover. Ela tá aqui, tá? A microbacia. Você pode aplicar uma falsa cor. Você pode contar quantas microbacias tem. Pra você contar quantas microbacias tem, vem aqui, abrir tabelas. Desculpa, vem aqui no shape. Abrir tabela de atributos. Tá vendo aqui, ó? E aqui, ó, ele vai contar pra você quantas microbacias tem. Tá? Ó. 580 microbacias, no caso. Tá? Ó. Tudo bem? Ó. Ele vai gerar alguns errinhos aqui, ó. Mas não tem problema, tá? É... Aí você vai fazer o quê? Você vai ter as microbacias. Pode salvar também a... O fluxo de água. Então... Vem aqui. Buscar. Então, você digita aqui. Fluxo. Direção do fluxo. Tá? Fluxo. Opa. Coloquei um... Um K no lugar do L. Salva. Aí você pode vir aqui, ó. No Flow Direction. Estilos. Copiar estilo. Vem aqui. Estilo colar. Aí você pode deletar. Beleza, ó. Você já tem aqui a... A direção do fluxo. Tá? O Fillet Dem, que é o... Você pode salvar também como... Salvar como... Você pode salvar como... MDEHC. Então... MDEHC. É logicamente consistente. Dá um OK. Pega o Fillet Dem, estilo. Copia o estilo para MDEHC. Cola. Pode apagar esse. Tá? Beleza. Você já tem... Os principais. O que que tá faltando? Falta extrair os córregos. As redes de drenagem. Então, pra você fazer isso... Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui... E vai digitar Channel. Você vai pegar essa opção aqui, ó. Channel. Network. Drenagem de bazins. Tá? Aqui, ó. Elevação. Você vai escolher... MDEHC. Que é o ideologicamente consistente. O Trishold é a ordenação Y. Ou seja, quantos tributários afluentes os Rios vão ter. Então, 5 é o modelo padrão, tá? Você vai deixar 5. Ó, o Flow Direction, você não precisa colocar, porque você já... Já salvou, tá? Esse StrayOller, na verdade, seria o fluxo acumulado. Vamos deixar também. Drenagem de bazins, não precisa, porque já geramos ali. Tá? Então, beleza. Ó. Drenagem de bazins, também em Shapefile, também não precisa, tá? Então, ó. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um rodar, tá? A gente vai executar. Depende da área. Quanto maior a área, mais tempo de processamento. Então, aqui, ó. Gerou. Vamos ver o que ele gerou aqui, ó. Interessante, ó. Deixa eu tirar o Google. Ó. Se eu pegar... Ele gerou esses Junctions. O que que são esses Junctions? Ó. Esses Junctions aqui são os nós, tá? Então, deixa eu tirar aqui o Direção de Fluxo, pra vocês verem. Ó. Isso daqui, esses pontos, na verdade, você vai ter três tipos de pontos, tá? Você vai ter o Spring, que seria a nascente do rio, tá certo? O Junction, que é o cruzamento de um atributário em outro rio. E o Outset, que seria o quê? Seria a foz do rio, tá? Então, o que que você pode fazer? Você pode... É... Extrair... Acho que isso é o que se usa mais só as nascentes. Então, você pode vir aqui no Junctions, tá? Vem aqui na tabela de atributos, né? Pega o Spring aqui, ó. E vê até onde ele vai, ó. Pra selecionar. Ó. Então, Spring... 245 nascentes, tá vendo? Selecionamos, ó. Vai estar selecionado aqui. Dá um salvar como. Coloca a opção salvar somente ferramentas selecionadas e escreve nascentes. Tá? Nascentes. Eu só vou na pasta de Downloads. Então, aqui, ó. Você vai salvar como nascentes. Adiciona. Beleza. Pode tirar os outros, que não interessa. Então, aqui eu tenho as nascentes do meu rio. Se eu pegar aqui o Channels, ó. Tá vendo aqui, ó. Seriam os rios, tá? Então, eu vou salvar como. Como... Vou colocar como drenagem, tá? Drenagem. Adicionar. Ok. Vou remover. E aqui é o que eu posso fazer uma classificação. Graduada, de acordo com a ordenação hídrica, né? Que é o installer. Você abre a tabela de atributos. Aqui, ó. Abre tabela de atributos. Tá vendo aqui, ó. Order. Tá vendo? Então, quer dizer o que, ó. Eu tenho 5, desde o atributário 1 até o atributário 5, tá? Então, eu posso pegar aqui, ó. Propriedades. Opa. Propriedades. Estilos. Aí, eu venho aqui, ó. Coloco como graduado. Escolho aqui, order. Posso colocar como cores aleatórias. E dou um classificar. Tá vendo, ó. Do 1 ao 5. Então, o valor aqui seria do 0 ao 1. Aqui, do 1 ao 2. Precisão pode deixar 0. Ó. Certo? Legenda. Então, aqui é o 1. Aqui é 2. Aqui é 3. Aqui é 4. Aqui é 5. Seleciona todos. Muda a espessura. Vamos colocar a espessura igual a 1 aqui. Vamos aplicar e um ok, ó. Tá vendo? Então, aqui você já tem, ó. As nascentes. Tá vendo? Dos rios. Tá? Ó. E aí, você vai ter o que depois? Você já tem a drenagem. Aí, você vai ter isso aqui, ó. Esse stray order, na verdade, ele seria o fluxo acumulado. Tá? Ó. Tá vendo? É o fluxo acumulado. Se você quiser salvar como fluxo acumulado. Ó. Esse aqui, esse flow connect, não precisa. Ó. Então, aqui, ó. Eu posso salvar como... Salvar como... Fluxo acumulado. Tá? Adicionar um arquivo. Beleza. Pode fechar. Então, tá. Aí, aqui, você pode pegar. Pode tirar. E aí, você tem tudo pronto. Tá vendo? Você vai ter aqui, ó. As micro-bacias. Tá certo? A drenagem e os córregos. A drenagem. Né? Aí, aqui, ó. Olha que interessante. Você pode fazer o quê? Você pode, também, comparar a sua delimitação automática com um parâmetro já existente. Um comum, um bastante usual é o da ANA, que é a Agência Nacional de Água. Então, se você vier aqui no Google, né, e digitar aqui, ó, rede de drenagem, SP, no caso, é São Paulo, SP, shapefile. Ó, mapa de rede de drenagem. Tá vendo aqui, ó. Aqui, você pode clicar aqui e fazer o download do shapefile, que é esse arquivo aqui, ó, meu. Hidrografia, tá vendo? Ó. Aqui, eu só baixei pro Fuso 23, né. Que é o TM23 que me interessa. E você também pode baixar a hidrografia, tá? Sub-bacias. Você vem aqui, ó. Em vez de digitar, você digita aqui, ó. Você vem aqui, ó. Digita sub-bacias. Ó, sub-bacias. Mesma coisa, ó. Clica aqui. Faz um download aqui, ó. Shapefile. Tá vendo? Aí você vai ter esse arquivo, ó. No caso. Tá vendo? Mesma coisa, só pro TM23. Aí você pode fazer uma comparação. Quer ver, ó. Por exemplo, ó. Vamos comparar as primeiras micro-bacias. Então, eu vou abrir a micro-bacia da ANA. Vou tirar tudo aqui. Vou pegar as bacias da ANA. E vou comparar com as minhas, ó. Ó. Você pode ver que ficou semelhante também, ó. A minha... A gente fez ficou com mais detalhamento nas bordas, tá? É... E agora vamos comparar os córregos. Pega o córrego da ANA. E pega o córrego de colocar o limite. E o nosso aqui, ó. Nossa drenagem, ó. Ó. Também ficou semelhante. Só que dá pra perceber que o... A drenagem da ANA, ela tem um número maior de afluentes. Deve ter uma ordenação 6 ou 7, tá vendo, ó. A nossa ficou semelhante, porém, não tá tão densa, né. Quanto o da ANA. Mas também tá próximo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra você fazer a delimitação automática. É... Às vezes ficam alguns erros, né. Por exemplo, se você pegar aqui o... Fluxo acumulado, tá vendo, ó. Às vezes fica paralelo. Isso não pode. Tem que fazer algumas correções, tá. Mas aí eu posto outro vídeo explicando. Existem outras formas também de você fazer a delimitação. Que seria por esses dois provedores aqui, ó. Pelo tal DEN. Mas o meu QGIS não tá funcionando. E também pelo GRAS, tá. Certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.